Mais uma vez, temos três objetos idênticos. Têm todos a mesma massa. Mas não sabemos qual é a massa de cada um deles. Porém, sabemos que a massa total é igual à do total destes nove objetos. E cada um destes objetos tem uma massa de um quilograma. Então, ao todo, temos nove quilogramas deste lado. Aqui temos três objetos todos com a mesma massa. Como não sabemos qual é, chamamos-lhe x. Agora, o que quero fazer é representar isto de uma forma mais simbólica. No último vídeo, chegámos à conclusão que se multiplicássemos isto por um terço e isto também por um terço, a balança manter-se-ia equilibrada. Estaríamos a retirar um terço da mesma massa. Este total é igual a este. Por isso é que a balança está equilibrada. Agora, vamos ver como podemos representar isto em termos simbólicos. Primeiro, quero que pensem no seguinte. Podemos fazer uma equação a partir daqui... Será possível fazermos uma expressão que expresse que temos estas três massas x e que a sua massa total é igual a esta? Podemos expressar isto em forma de equação? Dou-vos alguns segundos para tentarem. Pensemos. Aqui temos três objetos com massa x. Então, podemos representar a massa total como x mais x mais x. E aqui temos nove objetos com uma massa de um quilograma. Acho que podemos escrever um mais um mais um... Já cá estão três... Mais um mais um mais um mais um... Enquanto já vou... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove. A verdade é que agora estamos perante uma representação matemática. Criámos uma equação, uma representação algébrica disto. Não é a forma mais fácil, mas é aceitável. Se quisermos, podemos dizer que se tivermos um x mais um x mais um x, temos três x. Então, posso reescrever isto desta forma. Três x é igual a... Se somar estes uns todos, um mais um mais um e por aí fora dá nove. Três x é igual a nove. Deixem-me ver se escrevi todos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E assim temos uma equação. A próxima pergunta é... O que podemos fazer em termos matemáticos? A cada uma destas equações. Vamos focar-nos nesta. O que podemos fazer para calcular o valor de x? Para determinar o valor desta massa incógnita. Vou dar-vos mais um segundo para pensarem nisso. No último vídeo, constatámos que tínhamos 3x e aqui queríamos ficar só com um. Seja qual for o valor de x, se a balança ficar equilibrada, a sua massa será igual ao que tivermos aqui. Podemos sentir-nos tentados a subtrair 2 do x, mas isso não nos servirá de nada. E podemos constatá-lo matematicamente aqui. Se subtraíssemos 2x em ambos os lados, no lado esquerdo ficaríamos com 3x menos 2x e no lado direito ficaríamos com 9 menos 2x. E o resultado será 3 menos 2 é 1. Ficamos com 1x apenas depois de eliminarmos 2. Mas no lado direito ficamos com 9 menos 2x. Não serviu de nada. Ficamos com uma massa incógnita também do lado direito. Isto não serve de nada. Em vez disso, e fizemos-lo no último exercício, podemos calcular 1 terço disto. Se calcularmos 1 terço disto e 1 terço disto, a massa em ambos os lados continuaria a ser igual, porque, originalmente, as massas eram iguais. E, matematicamente, isso é o mesmo que multiplicar ambos os lados por 1 terço. Ou então podemos dividir ambos os lados por 3. Multiplicar por 1 terço é o mesmo que dividir por 3. Então, vamos multiplicar ambos os lados por 1 terço. Ao fazermos isso, aqui, se tivermos 3x e os multiplicarmos por 1 terço, ficamos com 1x. E se tivermos 9 caixas de 1 kg, como estas, e as multiplicarmos por 1 terço, ficaremos apenas com 3. Até podemos ver isso aqui. Se dividirmos por 3, que é o mesmo que multiplicar por 1 terço, se dividirmos por 3, ficamos com 1x é igual a 1 mais 1 mais 1. x é igual a 3. Também podemos ver aqui. x é igual a 3. Aqui podemos fazer os cálculos. 1 terço vezes 3 é 1. Ficamos com 1x. Então, x é igual a 9 vezes 1 terço. ou 9 a dividir por 3, que é igual a 3.